Bom, e tem uma página, aliás, um perfil, de nome Semedo Semedo Gui, e foi, acho, mais ou menos, há, mais ou menos, há 10 dias, ou, ia acontecer, se não me engano, ia acontecer, Congresso de Ibebada, aconteceu 19, não aconteceu, a Saná, acompanhado, dia 18, 19, sede atacado, mesmo dia, Congresso, o que aconteceu, e logo, parece que no dia 20, já não me lembro bem, se que falhei a memória, dia 21, e houve o que aconteceu na feira de turismo na Lisboa, então, e que suscita um direito, de que o presidente tinha partido, o engenheiro Domingos Simões Pereira, bem atacado, logo, a mim, bem, respondi, para definir que senhor, porque, a mim está definindo quem que tem a verdade, então, bem, defendi-lo, porque acho injusto, que é que fazido com ele, que guia, que tem nada a ver, né, naquele vídeo, menos de uma hora de tempo, entre fazer vídeo com o caba, vídeo, e atingir 14 mil visualizações, 14 mil visualizações, então, naquele momento, um cortal, um leba, porque longo e tatice, tudo dados, de vídeo, entre curtidas, não sei o que, não sei o que, um cortal, e vai um tal, que eu pedi-me para a minha amizade, nunca nota, de nome, se medo, se medo, se medo, guia, a minha escrevecim, tirando o que, na cabeça, aquilo, que usala cantar, pui, cantar de escrevinha, cabeça, aquele, que imperatriz, blindada, a dona do pedaço, a mãe grande, não sei o que, tirando aquilo, em direto, pui, que printo de, e, pui, se medo, se medo, guia, e comenta assim, ha, 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 não, KKK, fake news, olhem, olhem a maldade, esse medo, se medo, guia, nasci perfil, e tem na capa, um de candidatos concorrentes, que não concorri, para presidência do PAIGC, partido PAIGC, e tem que capa, está lá, João Bernardo Vieira, na perfil, foto de perfil, e tem na fotografia, da Milcar Lopes Cabral, um desenho, de cara, da Milcar Lopes Cabral, logo, e fala assim, KKK, fake news, olhem a maldade, miste mostra-vos, esse que quer, um curso assim, para mostrar-vos, tanto guerra, que um tiga de fazer vídeo, um fala-vos, talvez boca tenha noção, e tanta intriga contra a minha guerra, mas que ninguém canta batim, ninguém, tem que segurar em Deus, e o único que pode batim, me respondi, me respondi, me falaram, me faziam, me toca na resposta, e sei, se medo, se medo de, me falaram, vai ver no perfil, das pessoas que partilharam o vídeo, assim, vais ver, se realmente, é fake news, ou é real, ou, e, e, logo, me falaram, seu, acabam, põe, entre parênteses, me põe, a, me falaram, seu, ou sua, me falaram, invejoso, ou invejosa, me falaram, do raio, vou desculpar para a expressão, e muito forte, logo, e bem, sim, ele se medo, se medo, gui, Sandra, Sofia, kkk, kkk, vai dormir, bom, não tenha tudo, bo conversas, de grupo, no WhatsApp, não dê, como fosse parte, caba, kkk, 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 buke, kkk, bupui, ou, bien, kkk, bupui, buka, fila, buka, fila, nunca sebe, quem, que tem, é, nome, canhota, bob, e, drito, ali, está, nenha, está, nenha, perfil, suma, que está, nenha, página, está, lá, logo, bem, sim, me falaram, pul, me falaram, se medo, se medo, pulou, o público, não desafiou, a mim, que tenha, nenhum grupo, de, 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 coisa, de, política, na, 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 WhatsApp, a mim, que fosse parte, de nenhum grupo, na, WhatsApp, a não ser, nenhum grupo, de igreja, que não tenha, que não tenha, só, coisas de Deus, que não tenha, tenha, nada, de, política, me falaram, aí, sim, me pegam, pul, janão, goce, goce, sim, sim, pul, janão, goce, goce, sim, para o mundo, olha, logo, bem, mais, fica, que raiva, me falaram, se eu mentiroso, ou mentirosa, vou pensar, vou poder intimidar, um ponto de interrogação, quanto ponto de interrogação, traz, depois, bem, mais, me falaram, se medo, se medo, que, acusar, lá, não, não, eu falaram, ah, é, é, boas intrigas, amiga, também tem medo, logo, um, printa, esse perfil, vai, buscá, afinal, e faça, um, pedido, da amizade, um, printa, um, bem, bem, pui, um, caba, um, pui, comentários, um, bem, não vai, que, passo, passo, miste, para bom, tindir, grito, para bom, tindir, drito, amiga, que, alguém, que, tinta, balança, para, bem, rede, social, um, guia, estio, para, de, com, um, camiste, problema, na, é, partido, porque, não, falam, bu, pedindo, amizade, um, pois, perfil, ba, printa, calque, pedindo, amizade, falam, bu, pedindo, amizade, em caceta, bu, bin, atacam, com, bu, comentário, maldosos, de, inveja, com, de, inveja, bu, 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 aliás, bunjuti, bu, falamás, el, kupui, kanyota, bobidrito, el, kupui, kanyota, kafila, kubo, mtene, kabá, mfasina, um, prop, de, propósito, mpui, cardinal, pa, pude, sai, carregado, pa, azul, pa, kin, kena, le, pa, percibi, e, falakuma, el, kupui, kanyota, kafila, kubo, mtene, bu, conversa, na, grupo, de, whatsapp, kubo, faci, parte, amica, pui, tudo, kipapia, mfala, gosina, punta, dos, ponto, kim, ktene, nome, faci, mas, de, propósito, pui, kardinal, kabam, pui, kanyota, kim, ktene, nome, por, kum, mste, sibi, kile, kim, kame, kakun, kusike, nome, logo, mfala, mfala, kum, kinku, ten, nome, kanyota, kubo, pui, kubo, menciona, nabu, comentarius, mkaban, ruspundin, falal, am, gosem, percebi, pabia, di, kubui, ah, duno, des, perfil, na nha poste, i, bai, kum, mentala, ah, i, bai, kum, mentala, fake news, pabia, el, i, na, defendi, joan bernardo, vieira, suma, si, candidato, si, fos, bakila, kua, takado, i, kubado, i, i, kubado, ba, nsai, kubado, nsai, pa, difindil, nsai, pa, difindil, inakontente, ba, kum, numor, de, visualizazón, kum, publica, kum, video, atingi, na, menos, de, un, hora, de, tempo, me, fala, ma, suma, id, dsp, engenheiro, Domingos Simons Pereira, kua, 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 kum, kum, indifindi, logo, el, comanda, i, duno, ds, perfil, atacan, injustamente, bob, drito, miste, falabos, kes, kia, a, os, justamente, a, a, mi, sempre, inakredita, na, poder, divino, inakredita, kum, a, deus, na, faci, si, tarbado, inakredita, kum, a, deus, na, tis, verdade, verdade, tenei pernas, ah, longas, ma, ita, tarda, patiga, mentira, tenei pernas, curtas, ma, ita, caminha, rapido, ma, ita, kai, tambem, ita, kai, nkatanga, banha, kabeza, pa, kum, ma, a, minha, kredita, na, deus, dinti, kuk, kum, sensibi, drito, ma, minha, kredita, na, deus, nton, deus, a, nsendo, serva, deus, kata, diantaka, kata, diantaka, inveja, primero, kata, inveja, puk, kata, pide, deus, pai, far, farinha, caminho, ora, kubutai, inveja, kata, kama, deus, abriu, portas, kira, ora, kuna, papi, kak, 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 piores coisas que Deus nega, não quer falar a mim perfeito, a mim que é perfeito a mim Sandra que é perfeito mas se alguém falar com conversas do grupo do WhatsApp decidir bater esse perfil para me desafiar o pepul, mas desde aquele dia que se medo, se medo desaparecer não quer falar na jubi manga de bias ora que bem para bem fazer direto domingo ou tchana domingo então tcham um dos bias se bom lembrar os seguidores que estão na rede social a manga de tempo atrás há mais de seis meses o último bias que eu respondi eu respondi duro, forte e feio eu falei foi um desabafo porque estou tele de tanta intriga de tanta intriga tanta conjuntarada que não faz sido contra mim para a bia de que? para a bia de visualização simplesmente a honra não vai claro a honra não vai claro a honra não vai claro não quer não cober ninguém não quer não intriga para ninguém não tem Deus a mim está a mim a mim está fácil de falar não pode beber água comer bocado a mim está mais de doze horas de tempo sem comer não está fácil de uns perigos que a gente pode imaginar para não ter tempo com Deus porque na pede Deus caminhou para quem te pinta está rica que morra na minha irmã minha amiga para quem te pinta para quem te pinta quem te é próximo a mim meus irmãos em Cristo para quem te pinta o nome de Deus não tudo o que eu consigo está na pia de Deus e Deus está na mim esse espírito que sopra na mim está na mim tudo para a bia de visualização mami se fala que não tem como é claro ora como se bia papia cusa com cusa ora que o bota organiza cusas ora que o tata transmite claramente mensagem automaticamente o que tem como mensagem que passa é que o saco na pia de Deus há um ano e tal que é isso não acontece há um ano e tal desde dezembro de 2020 para 2021 para quem te terem noção e cu de um biaz ou quem sai da Alemanha bem faz direto explica a gente como quem te está na perseguir não tem como estima para pia quem te está na intriga contra mim não tem como estima para pia para pia e precisa para quem te olha mas a mim domingo quando está fazendo direto há mais de um ano e tal para cerca dos toda força faz sido provocações não abandona domingo para que cria problema para que a gente não luta não fala não junta não diz não porda um dia verdade na bem a luz do dia que tem só alguém que conhece tudo ele que recruta manga de guimpe e me tenece contra mim se bona nota se bona nota bode ubi minhas colegas ativistas que está acompanhando direto bode ubi não pensa nos seguidores de atentos bode ubi e criado páginas falsas contra mim de no próprio lado ninguém diz de no próprio lado coisa que nunca nunca está misturando para pia para cada inimigo o gusto para bia ora como você está no casa gente miste ouja o problema vou tratar de unir para o problema que tem para que a gente tenha de papia para que a fracass luta com nós está nele para que a face que homem que nós não está falando com quando nós não está falando com não acompanha que o presidente do PIAGC não está chamando de homem na conversinha para bem um líder que não tem admiração e respeito para ele não está banalizando esse nome não está papia dele na coisa sério não está mencionando na coisa que tem importância não coisas que tem importância não está se decidir para pensar só um bocadinho não está longa porque espera que provocações estão mais longe do que esse para ser mais longe do que esse não arrasta bem com cinta porque eu estou para me estou para cortado frio direito um padrinho dentro de Bissau um padrinho para civilizados se no português não não faz direto para quem entende se no criol não faz direto para quem entende se no espanhol não faz direto para quem entende talvez francês não vai um bocadinho mas eu estou com o idioma assim está bem muito bem espanhol está escrevendo está papel vai com boa forma não está deportado a missandra não está fazendo curso no tempo com dívida cabal não faz curso com misto para facil para vir na altura perdi a paz no espaço de três semanas e mexe com a psicológica mesmo assim conseguir controlar a situação sai na minha escola com cabeça erguida sai com diploma que está orgulho sai com certificado que está orgulhando que tem notas medíocre vou apontar estudantes de Cuba vai no 89 ali outros na de ali outros na de ali mesmo com papel está se encabura não tinha a visão atrás para pôr na minha cabeça com mandíbia para fazer curso com misto sempre sonhava que um dos cursos sempre foi direito não faz primeiro ano de direito com sucesso não faz segundo com sucesso terceiro com sucesso a mim nunca foi aluno medíocre nunca nunca agora fracasso de ninguém a me culpado para aquilo porque nunca matou em que tempo nunca se viu na própria desistência de manga agora acabou metindo no fracasso e tem só alguém antes de na penda de que lá antes de na penda de antes de ter mensagem para quem te ouvir áudio não teve é como ande fala montruz cabali preferir ladrão dentro de casa montruz tapu e abó alguém na tigai fugiu e matau botiga outro mundo cacibic como botiga lakia cubu face caba montrundade na home de calça que marra pano e tá sim tá só e que tenha vida e que tenha trabalho e que tenha nada para gente fazer atenção de um camiste um camiste um camiste um gulitiu e passa só Deus conseguiu sofrimento com sofrer ao longo de um ano e tal só Deus conseguiu gente que pediu que gente can imaginar gente percebe cedo a manga de anos é a manga de tempo agora ora com montruz entra a montruz katadanan kena kamarada tão fácil não montruz katadanan kena diantakel porque a gente construiu amizade para aquele estudo de cabal para cabal minha amizade não está misto para não pegar outro toco não vai ter fim quem fala sofrer botem paciência e bing a rede social quem cala consente se a panada manga de gente fala Sandra parte problema não e preciso na papel embocado para gente entender mas para gente estica corda chiu si corda esticado chiu ina kudite casamento na kababa pabia de borgonha paginte disa amizade 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 Bíblia, nós não falamos porque é o melhor que eu vi. Agora que eu falo, eu não sei de que eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo é que eu falo de uma irmã. Então, eu falo é que eu falo em reunião, eu falo. Eu não falo em reunião. Em reunião, eu falo. Porque eu falo de reconciliar. Porque eu falo muito. Mas próximo a mim Quem é familiares Gosta de cumpo Entarrui para ir a minha pecador Come sal a minha carne Man gosta de cumpo Gosta de cumpo Kaba a minha pecador Também Que lembra como é que eu sou a caldinha Que é fácil para dar A caldinha para falar Nesta na Luxemburgo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Mantenha caráter Quanto tempo Não tem homem Não tem namorado Não tem nada Nesta na Luxemburgo Nesta na Luxemburgo A minha mulher de caráter A minha mulher de caráter A minha pomba Que está boa Dina de Guiné Para que a gente Ponto Tinha na cauda Nha dona Nha dona Depois Sai de Cuba Nha pais Mourinho Fica lá Ora Que você tem Porta O namorado Que vai parar Carro Lhe bem parar Frente De uma porta Ntarribam Ntarria Nha primas Nha irmã Está falando Sandra E para Fala Nenha estrada De governo Mas Vem para Nha porta Ora Que você tem Nome O namorado Nome Tati Ora Que é Diferentes Carros Nha para Nenha estrada Nenha estrada Nenha estrada Para Na terra De branco Na Sfregona Para Nenha estrada Com orgulho Para Nenha Fijo Continua Tener Orgulho De Mame Que Tene Nenha estrada Três e Vinte Da manhã Para Nenha estrada Nenha estrada Nenha estrada Luxemburgo Antes de Doença Doze Hora De Tempo Por Dia De Segunda A Sábado Nenha Colegas Que Nenha Sintaba Na Café Junt E Tostum Dependente Nau Sipa Ilusão Aos Nenha Negócio Demi Demi Sinta Troca Ba Nenha Corpo Pa Dinheiro Aos Nenha Negócio Que Nenha Papel De Viva Voche Com Tudo Orgulho A Mame Que Continua Dene Fijo Orgulho Nenha Estana Nenha Fala De Rede Social Se Boi Degri Boi Majem Se Bo Dana Bo Majem Bo Kanadana Demi Bo Kanadana E Construído Diz Nada O Tchana Berso Pan Apais Lá Que Construído Nenha Tiga Pa Merito Depois Na Contabos Claro Na Baimaz Lundio Pa Merito Nenha Fim Kajud Um Paramon Pa Nengin Nenha Tiga Pa Merito Na Busca Saber Cada Dia Na Melhor Nenha Caráter Cada Dia Na Tar Baim A Forma De Ser Pans Do Minjor Versão De Mi Sendo Nenha Sendo Sendo Mudan Tar Bajan Nenha De Cedo Sim Mudan Nenha Deus Tar Bajan Nenha Not Fim Sendo Sendo Eu estou com tachora para mudar, para fazer cedo, ninguém mais do que quem sonha cedo. Vou parar intriga, vou parar grupinhos. Eu vi as mudas na página de Carlos Santiago e põe uma imagem de um dos guintico enforcado, que é por corda, que o outro não tenta salvar seu companheiro para passar para a corda. E tem um dos guintis, um grupo de intriguistas, de intriguistas, que não pinta nada. Para alguém fiança, para alguém fiança, como outro ou outro papia, ou está falando não, que é o que? O que é o que é o que é o que é o que é? Para alguém dizer. A boca é alguém que você tem problema, alguém. Ou está na humana, Sandra, não tem problema, ou se não está na cabeça, ou está na cabeça, ou está na cabeça, ou está fazendo posts no Facebook, ou na boca. Então, a visualização é preciso pagar um papel para contar alguém. Com o que é o que é o preto. Quem não tem problema, ninguém olha para, seOpen seaco. O que é 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 o que é. Mas, pai, disser que é o que é o que é o que é que é o que é o que é o qual. Como decidir dizer, não é que você vai falar esse boato de intriga, conta mentira, mas quem não tem problema? Seu computador é de novo para quem é o que é o que é o que é o que é o Rio, Ganyensi kapudo de duas ginti. Na trata. E na geria toque. Pada anabos paque. Amin kam porta de pirdi ningin. Mantafasi. Paka pirdi ningin. Pabia pekaduri ko pekadur. Nsinadu kuma. Sibu cigo engkau ginti na kuri pa riqueza. Aba kuri pa pekadur. Pabia pekadur ko tada riqueza. Aminta amanya prosimo. Amin. Ginti tu stumunho. Luxemburgo tu stumunho pa puco tempo. Dois anos e qualquer coisa. Que alguin. Acai provocar. Pai tem paciência. Pai para. Pai para. Aos. Se burranga espaço. Pa bocedo camarada. Ami sandra. Que la cafetan. Marranga espaço. Sinha nome. Esque dentro da historia. Guinti ta ligado. Tenen antigo call de trabalho. Negócio estrangeiros. Pa punta guinti. Kim kiyami. Balchana tarbayala. Fala vos. Vou pensar vos. Que vos vou por ser o mais interessado. De que. De que. Kim kina tutela. Que ministério. Que la os. Nen. Nen. E de mistiba. Tenen bocadinho. De mau cusa de sandra. Aosba. Pa parana na rede social. E katanenam. Ginti ta ligga. Nen vizinhos. Na Bissau. Pa punteles. Kim kiyerami na Bissau. Kim kiyerami. Kim kiyerami na Bissau. Nka foy minjer di kantu omis. Bo punta guinti drito. Bo punta drito. Amin konstrui. Amin konstrui du dinad berso. Di ginti kipadin. Di ginti kipadin. Nya mamé. Ipadi. Ipadi no primeiro fidu di nya papé. Que nasi rlazon. Ikabal papia diki tempo. Kiquem ti ta fala kumá. Kishtum k kitchen kassakum musulmano. Si mamé facili kaba kikirla sa. Ikabakakili. Ikika kikila. Ikika kikun sinha papia. Ikika kikun sinha papia k衡. Ikika kikun sinha papia. To kukus sinha papia. Tudo kikun sinha papia. Nya mamé. Tudo. Fidhuzinha papia. Nya tenei. Quase mejmo rosto. Pa ginti deixa. Intriga para assentar Não adianta Não falar na rede social Esse que é mais caricato, muita pena Não está falando na rede social Não acabar com intriga Na PIG sem inveja No fundo a nós não fazia Para acompanhar Quem te instiga para ajudar na Lisboa Para cober mal É mandar E cober todo tipo de mal Quem te aplaude Para que? Nunca queira o que você está falando Aosna fala E não tem o papel dela Quer dizer Quem tem importância para mim Quem tem mediúcle De baixo nível Quem tem o sol Deu chinelo de banho Para Deus por dan Cobar mal Na rede social O mal é um minjer O que eu já nunca Acabou de boca com sim Nunca Nunca Vou apontar estudantes de Cuba Nunca Vou apontar minha família Minha próximos Nunca Não tocar Com minha boca Nunca Não chamaram de bêbada Não está bebida Não está homem Está fazendo isso Assim que lá Meu Deus Quem te toca palmo Aquele dia Que o primeiro direto Não é bem Fazido Domingo E faz sido Uma campanha Uma semana E está lá atrás Se uma Alguina Leva um artista Para tocar em um país Quem te faz Se campanha Quem te faz Se post Acabou de esquecer Não quer se bica O dia Aquele dia Não acaba direto Só Minha coisa É printado Minha direto Ou tem na direto Na 300 E tal De quem quer Printar É bem Para pôr Nas seis páginas Falso Que é cria Pito com pito Zero Falando Tanto Que mesmo Hora liga A alguém Que é um Ativista E minha irmã Suma tudo Minha camarada Minha confidente Não fala Aljubi O que é que Não passa Aljubi É Não fala Não pode Bair Gossin Suma Com printa Que é Que usa Com pui Que é Maldoso Baf Esse comentário Não pode Printar Aljubi Ou tem Não acaba Que dia Direto Alguina Olha É número Que bom Olha a lista Aparece 1.320 Na Aljubi Se acaba Direto Bair Númer De visualização E cada Cedo Igual A Esco Númer Na Tela Não acaba Direto Que dia Com 12.000 Tal Números De visualização Não pode Iba Printar Pui Para Mostrar Se Números Bair Para Que Números Com Para Números Mas Para Que Para Que Se Números Luta Que Ele Tem Alguma Importância Para Eu Não Importante E Para Mensagem Passa Tanto De Me Suma De Qualquer Um Porque Números Luta Não Deve Endiantar Minha Hermandade Sofre Demais Dezembro De 2020 Para 2021 Sandra Sem Sebe Nada Ali Mensagem Última Mensagem De Vos Que Manda Bob A Partir De Lá Entra Agora No Assunto O Que Tem Boa tarde Lá Não Acreditam Mas A Minha Asha Memo Cunha Arraub Sinha Arraub Sedu Capaz De Falans Andra Usha Esque Esco Facil Nunca Contente E Ami Entra Pediu Disculpa Sina Bardade Nya Arraub Porque Cajusto Pangoja Nen Ligou Bucana Timbinha Chamada Canto Dia Mandou Mensagem Bucana Responde Lembra Cuma Cami Cuma Cunsa A Min Gosta De Ser Grato A Quem Tratam Drito Um abraço E Tratam Drito De Dar Dinheiro A Minha Técnica Concedral Porque Dinheiro Imaterial E Acabam Gosta Pensa Bob Mensagem Botar Dinheiro Mão Garande Então Liga O Tempo Tudo O Catacud Dinha Chamada Mesmo Que Bustava Na Chamada Ou A Chamada Ou Catar Retorn Chamada Mesmo Que O Catar Na Chamada Não Estou Com Cansa Para Catacudim Esse Foi Dia 21 O Tcham Faciano O Tcham Diz Nade 3 De Janeiro Na Liga Não Menciona Nome Dia 21 Tcham Faciano Não Tene Certeza Como Na Verdade Alguém Pune Nenha Lugar A Selene Ela Sofre Ou Se Preciso Bambapia Rápido Manda Que Mensagem Falando Se Bufala Bucatou Dianha Chamada Desculpam Nenha 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 Lembra Como Não Cunsa Nenha Espanto Outro Nenha 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 Considuos Bias E comandam fala Paca ginti mi xichiu Paca ginti mi xichiu Ntene tus tumunyus oculares Kamiste Nkamiste Iko de um Bias Ngoja post De um rapaz Diki outro lado Fasiposte Lepui se fotografia Ndekina Fasil Torosa Identifica Baltazar Ala Baltazar Kamuri Liga Baltazar Fala Baltazar Fala sim Fala Nyermon Jubi de Fulano Pui foto de fulano Baltazar Kamuri de Ina Fasil Torosa Ina Koba Mal Kileika si kolega Kaba Iki tomou Identificou Ika tabu Setalel Pabia Ora Que identificou Buka falal nada Pai tirabu nome la Itaparci bu Concorda Baltazar Baltazar Respondi falam Boja Nkonte menino Kanto bi Aspe para Fasil Ifala Kababodyan Kentre Facebook Dizna Daonti Ninkasibi Si teng Algum Kusa Kiny Identificado Nek Fala Ligal Bo Fala Petira Bu Nomi Pabia Macho Manga Luz Qualquer Qualquer Não ganhou O que tem nem potes Porque o que está com mim E Deus Com o seu, com o mar, com a terra O que está com o meu satanás Porque o intrigista está usado para o satanás Satanás é o fraco Aqui está a pegar Para quem te diz Baltazar O único que o Baltazar faz Onde você não consegue E com um salmão está ali Outro guinte está no outro lado Outros estão ali O que o Baltazar nota O que é que tem E chama logo A direção do partido E fala Vou chamar dois filhos Vou sentar deles para papia Na início Porque não fazia nada Pelo menos Se eu obedei Eu mando falar Sandra Ucha O que está falando A minha irmã Para a minha irmã Para a minha irmã Para a minha irmã Falando Falando Porque A minha irmã Alguém Não vai falar Nenhuma grande amizade Como Por exemplo Para a minha irmã Baltazar fala Ou Paulo Sousa Cordeiro Ou Kevin fala Ou Ombar Cusca fala A minha irmã Não vai falar Nenhuma amizade De maneira Com o pensão A minha irmã Não vai falar Alguém Não vai falar Fulano Falando Não vai falar Fulano Sim Baltazar Fulano Falando Baltazar Fulano 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 Porque o cara Vim para uma amizade Construído Como o cara Mati Até porque Dentro de que Amizade É boa Eu tira Tira Problema Que quem Cubana Tira Contra Para Alguém De que Alguém Mas Que foi Caso Simplesmente Não Sandra Que Fantasma Sandra Que Fantasma Logo Na Que Sequência Baltazar Binchomaginti Fala Binchomaginti Papapia Problema Tem Que Eles Toman Nen Isso Está Carraiba Papia É um Crucificado Na Na Verdade Papia De Intriguista Papia De Intriga Intriguista Garande Um Crucificado Eu falo Camista Primeiro Quem Liga Para Papia Com Minha Tia Emeliana Emeliana De Quintino Eu falo Está Bom Mostra Na Início Na Papia Na Chora Está Suma Quinta Epa Porque Dende Mas Dende Mas Aquele altura Falam Can Sinta Can Papia Mãe Capabian Medi Capabian Tene Rabo De Pagia Não Nada Disso Papia Sinta Injustizado Papia E E Bim Conversa 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 Sinta Outra Dia E Cacum Mãe Nega Não Quer dizer Hora Que Bim Na Mercadias Horas E Está Conseguindo Mesmo Não Conseguindo Aqui Lá E Conseguindo Viajar Então Aqui Cose Bim Fala Baltazar Baltazar Chom E Ligam Baltazar Duce Anica Dantempo Pampia E Fala Nyes Capudistana Bometade Que Falando Bostem Que Sinta Para Sandra Para Cure Para Evita De Conversa Dixa Pabop Papia Pabop Papia Do Que Fala Baltazar Nem Bocou Bim Hermona Duce Gat Tende Só Pega Duce Fala Ligam Assim E Fala Que Que Fala Olha O Tinha No Início Fala Não Mas Depois Certa Mas So Que Dia Que Pui Que 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 Estou Conhecido Capudir Estar No Trabalho Ou Então E Foi Um Bias Foi Viajar Outro Bias Foi Com Um Convite De Minha Amiga Na Mesmo Dia Outro E Concedi Que Dia Trabalha Porque Toda Tem Bambai Trabalha Trabalho Extra Ok Então Baltazar Fala Mas Ela Continua Tinha Bossa Com Papia Tinha Mado Depois De Bajuda Sinho Binc Ban Nunca Cun Sin Nunca E Menino Fala Menino Porque Menino De 30 Tinha Lá Nus Perto De 40 E Coban E Cun Sin E Tchoman De Todo Nome E Teng Que Que Fala Tchoman Foi Presidente De Partido Manu Nando Esposa De Manu Nando Mana Emiliana Ligado Videochamada Nca Lembra Kim Que Estaba Manda Presente Estaba Também Lá Nha Mana Nha Irmã Que Presidente De Mulina Luxemburgo Que Lá Logo Tchoman Acabar Facil Direto Saí Um Baimba Com Delis Lá Na Vila Não Sinta Papia Explique Eles Tudo Que Tem Falei Que Tene Problema Na Papia É Ligado Nha Diante É Falar Sem Contar Com Mami Pronto Estaba Não Não Combidou Para Jantar No Cacibiquet Falar Não Que Ele Dê Que Não Consegui Mas Nha Bim Pudi Dia Seguinte Ou Que Uma Coisa Dessa E Sábado E Dado Hora E Tudo Tudo Combinado Fala Ok Tene Problema Um Papia Lanchora Desesperadamente Pabia De Que Pabia Amiga Gosta De Intriga E Sai Banha Kau Que Dia Chega Amina Por Para Toma Banho Tudo Para Biste Presidente De Partido Liga E Falam Infelizmente Cusa Maina Porque Liga Fulano Para Falar Como Emiliana Quintino Na Panhal Na Rodange E Falam Como E Can Pudi Porque E Ten Cusa De Família E Fala Mas Se Inca Liga Falam Não Faz Reserva Riba De Sora E Faz E Faz Não Fale Que Tene Problema A Partido Fica Assim Gentes Garande De Partido É Papia Com Pensa Também É Papia Com Parte Outra Parte Nkabia Nunca Para Pronuncia Nada Magintina Sibi Papia De Sequencia De Indiretas Tiles Que Na Fase Post En Papia Nase Grupo Se Na Fase Que Ndisha Elis Co Grupo Ndisha E Bing Adicionan Kink Adicionan Na Grupo De De Kuma De Kusa La Kufas Sido La Pa Kusa De Rádio Capital E Nha Irmão Se Tala Porque El Mas Puntag Nesse Grupo Nen Que Outro Grupo Que Sabe Nel Que Sae A Mie Alguém Que Menos Tente Interagir Na Grupo Disser Mensagem Escrever Abre Só Notificação Para Suma Mensagem Que Leído A Mie Menos Que Estão Gostando Quer dizer Por Alguém Que Estão Temer Tempo Para Tela Toda Hora Tena Cabeça Que Que Gente Não Repende Mal De Pecado Para Resto De Vida Dicha 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 Para 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 Tolerativo Não Sofrer Não 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 Se Bepapia Não Conta Mentira Para Ninguém Para Sintra Na Rede Social Não Fulano Para Enventar Cus Não 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 Nunca Tudo Que Na Papia E Que Cedo Que Aconte Cá Não Aventar Nada Não Não Pinta Nada Nada Não Pinta Quem Para Partilhar Minha Vídeo Quem Para Interagir Com Para Minha Como Se Fosse Nada Que Lá Tira Prazer De Continuar Lutar Para Nha País Até Porque A Minha Cus De Visualizacion Si Están Tres São E Tres Qualquer Quem Que 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 Tira Trabalho Que Tira Tira Sucesso Então Cabe Trabalhar Que 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 Tira Trabalhar Pare Que Cabe Trabalhar Se Bucam Miste Sucesso Cabe Trabalhar Não Cunce Lá Gente Que Cunce Na Política Na Rede Social Na Suma Maneira Que Gente Cunce Sandra Ucha Mas Bó Punta Na Terreno Na Guiné Militantes Dirigentes De Partido Bibo Bó Punta E Caos Ma Ika Kuma Kila Talê Banda Fala Fazi Kuma Hermen Grandiosa Não Pa Que A Mis Vendo O Jana Padido Bacabral Taba Já Fazi Luta Pa Guiné Bissau Luta Pa P. M Kina Bim Bata Armada En Que Não Até Porque Deus Gosta Orgulhoso Grandioso Deus Gosta Como Tudo Quem Que Assim Por Para Por Que N Durba Deus Gosta De Pecar Humilde Bodysha Bodysha Ngo Estrela Ngo 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 Kika Deus Destina Pami Suma Kika Puri Tirada Ngo 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 Paginta Disque Tem um Deus que não serve Que Deus Cukumpu seu, kumar, ketera Cukumpu-num, cukumpu-mundo De maneira que Entriga-kana Durban Eu falo, eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Porque eu não posso Mas se eu não posso Mas se eu não posso Para a propriedade Eu não soufrer Eu não soufrer Bopara Boudiça Baltazar Icudumbias Não te ganhou de qualquer firma Logo isso aí na bair Baltazar te amando e falam, Sandra Parcial ou se papi anda assim direito E falam, tá que eu vou ter com o flano Falam, kassiri Flano te ganhou e buscou Falam, kassibi É, cá buscam O que você sabe com o plano Não fala, credo, Baltazar Minha irmã, não papi comigo Fala, não Pabia, kê que passa Nkê que passa Nkê que passa Nkê que passa Nkê que metade Nkê que passa Nkê que faz E rapaz Nkê que Nkê que Tem manera Que na papi Nkê que bósin Nkê que so Nkê que tchau, tem E tem que gente que tem essa mão falso A mentir essa mão real Nunca Nunca Gente que cria grupinho E tem que fazer Nkala na jubi Mas o coração O coração é que a rabada Que garandista fala Kuta sinta nela Bodisha Bopara Bodisha Baltazar faz papel de mediador Nunca Baltazar Sai Pra explicar Pra papiar outro curso Por além de pedir Pra gente papiar Pra ultrapassar Baltazar faz só papel De mediador Um sufritiu Um camiste Siko dili Fala casamente na caba Casamente Siko dili E tem gente Amin kata mansir Ka diretos Amin tenei Cabeça Pa sinta Pa tarbaja Direto Pa papia Pa ginti Entendi Pa intelectualis Entendi Pa ginti De zona rural Ginti Amiga razão De bufrakasso Dissa 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 Para entrega Para conta mentida Nenha nome Homem de calça Evita 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 Borgonha Borgonha Pequenino Mande Comun Trondade E Alguin Está Envenenar E quer dizer E uma Vibura Mentiroso Compulsivo Bo toma sentido Kinko Bona Lida Kek Bo toma Sintido Kinko Bona Lida Kek Bo Jubi Pecadur Bo Para Bo Para Bia Cana Bonito E Cana Binten Kinko Binten Paran Entende Respeito Tio Pa Kinko Nona Acompanha Nen Luta Entende Respeito Tio Pa Dirigentes Militantes E no Partido Entende Respeito Pa Simpatizantes Do PSGC Entende Respeito Pa Guintes Que Está Revindo A Tanto Homens Suma Mingueres Entende Respeito Tepa Que Mais Pequenino Menino Que Está Falando Sandra Ucha Misty Sandra Ucha Misty Bodissa Perseguição Tio Se Não Falando Bosse Tio Tio E A Mian Sa Manga de Cusa Bodissa Bodissa Manga Misty Pa Tio Acorda Tio Partazar Tio Nada Nada E Tio Tio Falando Com Não Não Está Fá Tio 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 Old Son Zero Tio Anż Tio Tio Um dia, não firma num espaço que alguém estava lá, alguém que estava lá, jovem, na Luxemburgo, falar, não miste, Sandra, o que tem o número de filhão, não miste o papel aquele. Para não dar força, porque precisa de força. Liga, ele estava lá. E que o papel vai lá comigo, suma e olha, e que ele tem acesso para ver que ele é inveja e sinta inveja. O jovem estava na manga dele, e para pegar aquilo, tem a força em casa, em casa, e pega aqui com o salão, paramos, porque invejoso, não cansa a cabeça. Minha luz, Deus que tem ele, minha estrela, Deus que tem ele, e com o homem dele, e com o homem, e com o homem, e com o homem, e com o homem, e com o homem. Não isso se 힘 envelte e com o homem, e com o homem, e com que o homem seja melhor, e com a cabeça. para bom massa travão para a mim inger a mim capo de batalha de oubido gente batalha tomando de outra maneira não a mim construído minha caráter dinha de berço minha paz dá muito a nossa é a casa de vida um bai cuba um café que dizem que é frio se cuidem da minha história de dor de dente em casa e que a professora fala badita um bai numa cargo não sai em bai para tomar gelado porque a mim gostaria com essas doces um panhado não representado na altura na cuba brai maçanha panham cantubias um dado palmadas a nossa está falando de um biquinho em que tanto um suta a nossa é me dá um orgulho a minha cata cinta papia no nome de alguém falar tudo a nossa bim bata fingir tipo no bai juntanos que camarada contra falano eu cheia aí trato de de cinismo de vibros que cabalinada vintesco papia papia de muito toque aosco uma boa junta na cabeça de sandra uxa boa para boa para tanto estica corda de boa tem paciência boa evita porque nunca mistei nunca mistei fica na minha canto na lida que gente que tá lida comigo não tá jubi gente que tá jubim não tá sebi de gente que tá sebi de mim nunca tenha tempo não evita nunca tabai mato nunca tabai manga de cousas não evita convívio não evita manga de cousas papia de boas não se você tem um contato no frito não evita manga de